Eu não tô legal Essa noite quase não dormi Tá custando pra ficha cair Que você não vai voltar pra mim Luto pra esquecer Mas é impossível não pensar Toda hora perco o celular Na esperança de nem sei o que Tento disfarçar Me engano e vou tentando acreditar Meu semblante não esconde O olhar fica distante Perco a fome e chego até Eu ouvi uma voz Na cabeça passar um filme sobre nós A garganta dá um nó Dá vontade de gritar De qual a dor pra voltar No final de tarde Tudo se ensina A saudade invade Chama por você Mais que uma vontade Chega a ser loucura Chega a ser loucura O meu corpo A de chamas por você O meu corpo E eu ouvi uma voz É o amor O meu corpo E eu ouvi uma voz É o amor O meu corpo É o meu corpo O meu corpo